Eu tô falando é de serenão, pra me ligar Me caro é de serenão, vem, eu tô falando é de serenão Eu faço tudo e amanhã na hora eu tô falando é de serenão Eu tô falando é de serenão, pra me ligar e você segurou, vem, eu tô falando é de serenão Eu faço tudo e amanhã na hora eu tô falando é de serenão Eu tô falando é de serenão, pra me ligar e você é de serenão Eu tô falando é de serenão, para me ligar e você segurou, vem, eu tô falando é de serenão Você pensa no meu leito e não se estou falando é de serenão A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.